A pipoca perfeita pra comer de montão ou uma por uma, crocante, sequinha e estoura todinha. Segredo, colocar no óleo bem quente. Então nós vamos começar colocando meia xícara de óleo de coco, somente 5 grãos de milho, que nós vamos deixar esse milho na temperatura perfeita. Quando estourar a primeira pipoquinha, tira do fogo e acrescente meia xícara de milho, principalmente não transgênico. Mistura tudo. Agora vem o outro segredo. Ao invés de tampar com a tampa, tampe com o escorredor de macarrão. A sua pipoca vai ter espaço pra estourar e quando ela estoura, sabe o que acontece? O óleo fica na tampa e não fica na sua pipoca. Ela vai ficar sequinha, crocante, divina e maravilhosa. Se você é louco por pipoca como eu, faça desse jeito que você vai amar. E agora eu quero te contar uma super novidade. Na próxima semana eu vou abrir mais vagas para a Escola Vida Vegana. A minha escola de vida saudável e, claro, receitas deliciosas, facinhas de fazer. Nós temos aulas ao vivo toda semana. Uma comunidade de alunas incríveis e muitas, mas muitos presentes e novidades. Pra você ficar por dentro de tudo, você clica no link que tá na bio e entra no grupo VIP. Vou tá te esperando lá, hein?